Aí pegando as mesmas informações da bandeira Visa, vamos ler aqui o que acontece com a bandeira Visa a partir de agora. Aí saem esses cartões e entra agora esse cartão Smiles e esse do Banco Brasil. Olha o que vai acontecer com esses cartões da Visa. Dá uma olhadinha agora o que acontece com a Visa, tá? Vamos lá. Vamos ler também. Bandeira Visa. Eu vou ler para vocês aqui e deixar a tela mais alta que pode. Bandeira Visa. Sala VIP Visa Airport Company. Portadores do cartão Visa Infinity tem dois acessos. Acessos gratuitos por ano, custeados pelo Banco do Brasil. E o cartão Ourocard Visa Autos tem acesso ilimitado para o titular e acompanhantes. Acessos até 31 de dezembro de 2023. Cartão Ourocard, agora o que o bicho pega? Cartão Ourocard Visa Platinum tem acesso mediante ao pagamento da tarifa. As salas somente permitidas via QR Code pelo aplicativo, o cliente deve baixar o aplicativo da sala VIP, Visa Airport Company, o que é o VAC, que integra os aeroportos de todo mundo. Site Visa.com.br, barulho, 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 barulho. Ok. Opção Android e iPhone. Agora que o bicho vai pegar. lá onde que ó a sala lá onde quei com cartões visa e elegíveis serão suspensos a partir de 1 de outubro de 2022 todos os cartões elegíveis dois acessos ao aonde que serão suspensos a partir de 1 de outubro de 2022 ou seja somente dois acessos ao dragon pass ok ou seja somente dois acessos ao dragon pass e somente dois acessos ao dragon pass e acesso ilimitado ao lounge do banco do brasil certo beleza então essa é a nota do banco do brasil certo meu povo deu para entender entenderam então parece né que ao invés da gente acha que melhorou tá piorando né eu tiro o lounge de que mantém o dragon pass só que por exemplo esse cartão aqui imagina esse cartão do banco do brasil o estilo né visa infinito dois acessos ao dragon pass aí ele vai é por exemplo no aeroporto é sei lá sei lá no terminal 3 por exemplo terminal 3 ele tem direito acesso à sala da plaza da sala da latã com esse cartão dois acessos se ele for terminal 2 ele tem acesso à sala da plaza se ele for terminar um tem acesso ao w lounge né se ele for no rio de janeiro no santos dumont ele não tem acesso ele tem acesso vamos dar uma olhadinha aqui se eu não me engano a nenhum lugar chove aqui dragon pass pass visa airport companho deixa eu dar uma olhadinha vamos ver aqui o rio de janeiro rio de janeiro rão rio eita rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro vamos no santos dumont para ver se tem algum acesso santos dumont nenhuma sala então se o cara for com o cartão do banco brasil esse daqui a partir de 1 de outubro de janeiro só com o dragon pass santos dumont não tem nenhuma sala se ele for no galeão aí no galeão tem o gigi né é gigi deixa eu ver gigi isso gigi ligue tem que tem a plaza só plaza né só plaza e a starliance plaza e starliance com o dragon pass mas no santos dumont não teria nesse momento a partir de outubro tá a partir de outubro segundo a nota do banco brasil beleza lembrando que essas informações estão no site do bebê tá maravilha e quem disse que vai acabar aqui é o banco brasil também a partir de 1 do 10 maravilha top então assim é os cartões que tem praia de pés e dragon pass estão bem servidos então se você tem um cartão que te dá acesso ao praia de pés e ao dragon pass você estaria bem servido se você tem acesso ao dragon pass o lounge que o pai de pés muito bem servido ainda né então onde aceita lá onde que vai usar lá onde aqui onde aceita o prédio de pés para de pés e onde você aceita assim dragão pés dragão pés agora se atende o dragão pés e praia de pés estaria bem servidos tá dois grandes programas legais aí dragão pés e o praia de pés tá agora só o dragão pés pode ser que em alguns lugares não aceite como eu mostrei agora no rio de janeiro tá por exemplo se você vier em Campinas vou mostrar para vocês dá uma olhadinha se você vier por Campinas por exemplo no viracopos ó vou mostrar para vocês aqui ó viracopos ó viracopos airport e tentar usar o dragão pés não acessa então quem vier por Campinas e tiver só o dragão pés também não acessa a live só que se você tem um lounge que o prédio de pés você acessa uma vip de Campinas tá se você for no Santos Dumont e tem o lounge que o prédio de pés também acessa a live ó tá então os acessos maiores estão focados ao prédio de pés e lá onde aqui tá então os dois aí são os maiores em em acesso à sala VIP tá bom E aí 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 E aí